Aqui em Minecraft Odisseia nós temos dezenas de armaduras diferentes, uma mais forte do que a outra E eu tenho o objetivo de me tornar imortal aqui em Minecraft Odisseia E hoje eu vou fazer a melhor armadura de todas E me tornar o player mais forte desse servidor Ai ai, mais um dia de Minecraft Odisseia e mais um dia nessa base gigantesca que só cresce cada vez mais E como vocês viram na intro, hoje nós vamos fazer uma armadura Eu ando gostando muito de ler os comentários dos vídeos e responder eles E eu vi que tinha alguns comentários falando pra mim Lajota, você tá imortal, você tá fortão, tá maneiro Mas sua armadura é uma porcaria Gente, pelo amor da minha armadura, pelo amor da minha armadura, pelo amor da minha armadura Mas eu concordo, minha armadura é uma porcaria Ela é uma armadura drar com a cana É uma armadura boa, mas dá pra ser melhor O único ponto legal dela é que ela é indestrutível Eu nem sequer encantei ela E pensando nisso que vocês falaram, eu andei pesquisando todas as armaduras do modpack E eu achei a armadura maneira E é ela que nós vamos fazer hoje Por sinal, pra você que tá estranhando essa espada super maneira que a gente tá usando Que dá muito dano Nós fizemos ela junto com essa nova área da nossa base do último episódio Ela é uma espada do mod Draconic E atualmente ela nem encantada tá Ela já dá 190 de dano Futuramente eu vou evoluir ela ainda mais E quando ela estiver no estágio final Eu vou aplicar o encantamento de afiação sem nela Mas por enquanto já é mais do que o suficiente Até porque hoje o nosso foco vai ser uma armadura E pra fazer ela a gente começa indo para o mundo normal Então vamos teleportar pra lá Oi, casa! Saudade daqui Faz tempo que eu não venho aqui, né? Deixa eu ver se mudou alguma coisa Que eu só não fico no Nether A base do mente tá normal A minha cara tá normal E a nossa minicidade também continua normal Legal! De qualquer forma Essa armadura que a gente vai fazer É uma armadura bem especial Pois ela é o ápice de um mod extremamente roubado E além disso nós vamos ter que passar por três dimensões diferentes Só pra fazer ela Talvez até quatro Mas como qualquer armadura que a gente conhece O primeiro passo pra conseguir ela é minerando Então vamos pra bem longe Ok, acho que é o suficiente Agora vamos descer pra perto da Bad Rock Quebrou? Oxe, que nome é esse? Que da hora! Homem! Bom, por sorte a gente veio parar exatamente do bioma que eu tô procurando O bioma da Deep Dark Pois esse minério que eu tô procurando É um minério extremamente raro Que só pode ser achado nesse tipo de bioma Então o segredo agora é andar por aqui olhando tudo Eu até liguei uma coisinha que quando eu miro no bloco Ele mostra ali em cima exatamente qual o bloco que é Assim vai ficar um pouquinho mais fácil de eu conseguir localizar ele Mas até agora a gente não achou nem um sequer Uh, achamos! GG, 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 GG Dá pra quebrar? Dá Tá, temos dois, três, quatro Não tem mais? Se a gente colocar isso aqui na câmara de enriquecimento Vai virar dois pós E cada pó vira uma barra Eu tava olhando aqui Pra fazer a picareta Eu vou precisar de três hastes Que cada uma usa três barras E duas chapas Que cada uma usa quatro O que dá um total de dezessete minérios Basicamente eu tenho que achar nove desse daqui Deixa eu ver se eu acho um pouquinho mais aqui de uma forma fácil Senão eu tenho uma ideia genial É, pelo visto não Então vamos de ideia genial E a ideia genial vai ser feita aqui mesmo Eu tava dando uma olhada E tem como fazer uma poção de x-ray desse minério Então primeiro Stand de poções Na real não vai dar pra fazer aqui Eu vou ter que ir pra base mesmo Ó, eu tô aqui numa câmara de enriquecimento Coloco os minérios aqui Eles duplicam E eles já esquentam e viram a barra Viraram oito Agora misturando esses quatro itens Eu vou fazer um pod ao demódium Eu vou esquentar ele Vou colocar três frascos Uma redstone E um pod blaze E com isso Nós vamos ter uma poção comum Adicionando o pod ao demódium Vai tá fazendo uma nova poção Que vai ser a poção de x-ray Ao demódium E adicionando o redstone A gente teoricamente poderia aumentar o tempo da poção Mas nessa aqui não funciona Mas pelo amor de Deus né Tá tudo bem Agora a gente só precisa vir aqui E vamos voar até outro bioma De deep and dark Aí chegando nele É só a gente usar a poção Fácil né Ó, detalhe que eu voei de elytra ali De milhões Vocês viram? Eu não tomei um de dano Tá, estamos aqui Toma a poção E ela funciona assim A gente vai andando aqui E sempre que eu ver o minério Vai fazer um efeito de x-ray A volta dele Ó, o que na real Só mostra o quão raro esse minério é né Eu tô com a poção E nenhum lugar tá mostrando que tem Ô, nadinha Nenhum Isso aqui não é né Isso aqui é ouro Deixa eu vir pra cá Que é uma parte mais caverna E menos deep dark E ver se a sorte melhora Isso aqui não é não A poção já acabou É muito rápido Boa, tô achando mais Corre, 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 corre Tá, se eu quiser que essa poção é tão rápida É melhor eu ser rápido também Cinco, seis, sete Tem mais? É, esse minério aqui É bem raro de achar mesmo Comecei a pensar aqui E agora que eu já tenho minério em mãos Eu posso criar um filtro Pra nossa mineradora pegar apenas ele E eu coloquei ela pra minerar toda essa deep dark Aí é só acelerar aqui 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 E agora a máquina tá indo um bilhão de chunks por vez E agora é só largar Até ela terminar de limpar todas essas mil chunks E ver quantos minérios a gente vai conseguir A gente percebe que um minério é raro Quando a gente limpa mil chunks E vem apenas 52 Mas tudo bem Porque 52 é mais do que o suficiente Já que o nosso plano É vir aqui na base do delete Porque ele tem uma máquina Essa daqui Que duplica o minério No caso não é todos os minérios Mas esse em específico sim E com isso temos quase dois packs de aldemódio E agora que é a parte legal A gente faz três dessa haste Dois dessa chapa E temos a picareta de aldemódio Que dá muito dano E é indestrutível Porém O vídeo de hoje é sobre armaduras né Mas karma Karma Essa picareta aqui tem um motivo Ela é boa Principalmente pra quebrar aldemódio E fazendo algumas pepitas E misturando com uma pérola do fim Nós temos uma plataforma de teletransporte Clicando nela com uma mão vazia A gente é teleportado para uma dimensão Que é um mundo super plano Essa é basicamente uma dimensão Na qual a gente pode minerar infinitamente Vários minérios Não só o do mod E ela é bem legal Além de ser um mundo super plano Eu só quero cavar pra baixo Pra saber qual que é o limite dela Cheguei na bedrock Olha que legal Tem várias camadas De end De nether De deep dark né E de caverna normal Bom No caso essa dimensão é boa Pra conseguir aldemódio Mas eu já tenho bastante Eu vim mais pra mostrar ela O que na realidade a gente vai fazer agora É uma armadura De diamante Completo Vamos pegar toda essa armadura E evoluir Ela pra netherite E vamos fazer um pincel Sim Um pincel Como eu já tenho bastante aldemódio A gente já pode começar Atrás de evoluir A nossa armadura Para os próximos níveis E pra fazer isso A gente volta Pra nossa vila de avião Vamos descendo Na caverna Que tem nela Bem por aqui E vamos até a deep dark Aqui na deep dark Se a gente procurar direitinho Vai ter alguns momentos Que a gente vai achar umas argilas Tem um ardenho aqui Olha a impressão minha Vou quebrar uns blocos Pra ele aparecer Ah ali ó Deixa eu derrotar ele Só pra ele não ficar dando aquele efeito Lá de escuridão Que eu não consigo enxergar Pronto Ó Eu vim pra bem longe Aonde fica a nossa mineradora Por causa que naquela cidade ancestral Eu não achei Porém tem mais uma A 2.500 blocos daqui Talvez seja uma que ninguém explorou ainda Aí eu posso achar os itens Porque vai que o que já passou lá E pegou sabe Estamos a zero bloco Teoricamente aqui embaixo Vai ter outra cidade ancestral Aí vamos torcer Pra que nela A gente consiga achar E ter tudo certo Pronto Estamos aqui Agora nós temos que ficar de olho Pra achar argila Mas sendo bem honesto Eu confesso Que vim pra uma cidade ancestral Procurar argila É muito estranho O negocinho difícil de achar Tá vindo Tá vindo Mardi Tá então valeu uma pena pelo menos Será que essa que vem também? Veio Pelo menos é garantido Imagina alguém acha apenas uma argila E não tem nada E eu juro pra vocês De toda cidade ancestral Eu acho que só tem esses dois aqui Tanto que eu vou fazer 6 mod de melhoria E vou guardar um aqui no sistema Mas com isso significa Que nós vamos pra casa Vamos fazer A nossa armadura De Aldemodium Como ela é indestrutível A gente já pode começar A usar ela E ela é bem bonita Mas A gente não vai parar nela Vamos evoluir mais E o próximo passo dela É transformar Em uma armadura de vibranium Porém lembram desse teleporte? Mas é quebrar ele Não dropou Tudo bem Fazemos outro Agora nós vamos entrar no Nether E vamos colocar o teleporte aqui E agora estamos Dá licença Obrigado Em outra dimensão O nome dessa dimensão É The Order Ou o outro Ai que sinistra Bom vamos pro topo Só pra dar uma olhada Como que é Mas é nessa dimensão Que a gente vai conseguir Mais um minério Vamos achar uma dungeon E vamos conseguir Mais um mod de melhoria Ah e essa dimensão É bem difícil Porque ela tá cheia de mob forte Enfim Estamos aqui na área externa Só pra dar uma olhada Como que é Pô não vou mentir Que eu achei da hora É um mod diferente aqui Não moraria Mas é bem diferente Aqui na dimensão do The Order Tem algumas Na real tem exatamente Três coisas pra procurar A pirâmide Inciente A dungeon E a vila pigli Vamos procurar primeiro Essa vila pigli Parece legal Eu tô achando que não vai achar Nossa bússola já passou Por mais de 6 mil blocos E até agora nada Bom não achou Deixa eu procurar essa pirâmide Aqui e ver se vai Foi Vamos nela Pronto Estou na coordenada da dungeon Au Quer dizer Tô perto dela Eu diria que é uma dungeon diferente Gostei Nela ou a gente vai conseguir minério Ou a gente vai conseguir Mod de melhoria Bom vamos descobrir Caraca Eu derrotei um mob E dropou uma armadura Mano olha os itens Que vem nesse baú Nederite Livro de eficiência 5 Pepita de Eldemodium Pepita de Vibranium Luva de nederita Bom bem interessante Agora o que eu vou fazer É ficar dando uma boa explorada Nessa Vamos subir aqui Vamos explorar essa dungeon aqui Vamos ver o que a gente vai arrumar De bom aqui também Obviamente Deixa eu quebrar esses blocos De nederita aqui Que tá atrapalhando Pronto Agora a gente pode ficar Abrindo os baús em paz Bom de qualquer forma Eu tenho que ficar de olho Em todas as salas Pra ver qual delas Vai ter o item que eu preciso Como eu sou imortal Eu vou ficar ignorando esses mobs Na real Pronto Agora nem escutar eles Eu vou É Essa dungeon aqui Eu terminei de explorar E ela não tinha nada muito interessante Como o meu sistema de baú Não funciona aqui Eu vou colocar tudo na mochila Mas este mod tem mais uma estrutura E eu vou procurar ela agora Assim como o meu bloco daqui Olha um obelisco Bom Alguém já passou aqui A pessoa ainda ter vindo aqui Derrotado os mobs Não é um problema pra mim Porque eu já ia ignorar os mobs De qualquer forma Já que eles não conseguem me derrotar Eu não vejo por que ficar mexendo com eles Eu descobri aonde podem ficar os ídolos Eu tava dando uma testada aqui Em algumas coisas E eu vi que embaixo do spawner Tem uma escada Bem aqui no meio de tudo Então a gente vai descer aqui Boa tarde Olá, boa tarde Caraca, isso aqui é bastante, né? Se eu não tiver errado Dentro desse laboratório A gente Olha que legal Esse líquido de frente Dentro desse laboratório Vai ter vários baús Com vários itens, é claro Porém a gente vai estar Atrás de uma sala específica É uma sala que se parece Com uma biblioteca Aí caso a gente consiga achar ela É nela que vai estar O molde de ferraria Que a gente tanto quer Eu acho muito legal Que tem uma galera insana Que normalmente derrotaria Qualquer um em um hit E eu tô aqui andando Até tirei o som Pra eles não me incomodar Achamos a biblioteca Tá, sobe as escadas Derrota os mobs que tiver na frente E aqui tem baús Vamos abrir todos os baús Não 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 Tá, agora é o seguinte Que por favor Nesse último baú Tenha o molde de melhoria Senão a gente vai ter que andar Mais de 10 mil blocos E eu vou ter que olhar Umas 80 salas Até as 10 a sala certa Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Esqueleto Temos aqui o molde de vibranium E pra duplicar ele É com barra de aldemodium O que torna mais fácil ainda E pedra antiga que eu tenho bastante Vou vir aqui pra nossa casa Só pra poder guardar Todos esses itens aqui Até porque a gente pegou Muito bloco Que eu quero guardar Aqui no sistema E olha só de coisa Que a gente pegou por aí Deu pra fazer Várias barras de vibranium Vamos aproveitar isso então Vamos melhorar a picareta E toda a nossa armadura Mas agora A gente vai voltar aqui Pro The Other Vamos só um pouquinho Pra longe Porque agora Nós vamos minerar Se eu não me engano Se eu clicar no minério Ele fala a altura Que eu acho ou não? Diz ali que a altura É entre 100 e 123 Então Eu tô na altura certa Agora Eu só vou minerando Até achar o primeiro Na realidade Parando pra pensar Eu já tenho toda a armadura E já tenho a picareta Eu não preciso desse minério Só do próximo Ah não faz sentido Eu ficar minerando Então vamos pro próximo passo Que é lá no Nether Agora nós temos a picareta E a armadura de vibranium Que é basicamente O nível 2 Que já é muito bom Quando o item Por padrão já é indestrutível Você sabe que ele é bom Só pra vocês terem um comparativo O meu peitoral antigo Ele dava 3 peitorais de diamantes E 10 de ferro E 10 do negocinho amarelo Esse daqui Dá 9 diamantes 11 de ferro E 80 do amarelinho O final vai dar 15 diamantes 13 de ferro E 100 do amarelinho Vocês comentaram pra fazer Uma armadura da hora Eu falei Vou fazer a armadura da hora Memo Se eu não tiver errado Eu acho que a única Que pode ser melhor Do que essa daqui É a do Avaricia Enfim Agora eu vou voar Até se achar um bastião Gente Eu tô procurando aqui O bastião Porque tem que ser Um tipo específico De bastião E eu tô achando Que essa armadura Tá corrigindo uma coisa Como todos sabem É que nessa série Quando eu uso Meu tridente Na potência máxima Eu bato numa parede Eu quebrava um totem E morria Eu não tô mais tomando dano Ó Eu não tomo dano Bom É legal porque eu tô mais forte É meio triste Porque eu tava acostumado A ficar quebrando totem Era legal o barulho Mas interessante né Gostei de ver que Eu tive que fazer Uma farm de mortalidade Pra sobreviver ao meu tridente E essa armadura Faz isso por padrão Tá Esse baixão aqui é bom Eu acho que esse daqui É o que a gente quer Calma Deixa eu subir aqui Deixa eu passar por aqui E deixa eu pular Exatamente aqui Sai Sai Ó Deixa eu ver Arrumar o baú aqui Não Não Então ou a gente deu azar Ou não era esse daqui mesmo A regra era O baixão que tem bloco de ouro Mas esse tem pouco bloco de ouro Comparado com aquele outro lá Pô Eu sei que aqui tem os baús também Vamos olhar Aqui ó Não Não Tá Então não era esse baixão aqui não Vamos pro próximo Outro bastiones Quebra 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 Cai 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 Eu tô mandando pra lava Com essa armadura Legal Não Ela é bem melhor do que eu imaginava Enfim Só tem um baú aqui Mas Yo Melhoria de Anabitânium GG Temos o molde E o último minério Eu sei achar Graças ao último vídeo Pois teve alguns momentos Que eu tava voando pela ilha E eu vi um minério estranho Eu parei pra ver o que era Mas eu não cheguei a saber Que eu ia utilizar ele algum dia Então Eu não peguei Mas O último minério Que nós temos que pegar hoje É o Anabitânium E ele fica aqui no dente Eu acho que ele pode estar Tanto dentro da ilha Quanto na superfície Mas Como eu já vi na superfície Eu vou procurar pela superfície Por ser na superfície É mais fácil Porque eu posso procurar só voando Ó Ele é assim ó É uma pedra do dente Toda brilhando E eu preciso de 5 barras Pra fazer os 5 itens Mas Eu vou ficar voando por aqui Procurando Porque eu real acho Que vai ser facinho Estou com boas esperanças E ó Foi só falar Que eu achei o primeiro Imagina tem 5 de uma vez Imagina tem 5 de uma vez Mas tem um Bom Só tem um Mas ao menos Dá pra duplicar Então se eu achar 3 vezes Já vai dar 6 Que já vai ter Mais do que 5 barras Opa Opa Ó Ó Ó Ó Fala dele Quebra 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 Boa Só mais um Ó Calma Calma Na real Aqui do lado Eu não achei que podia ter mais do que um na mesma ilha Bom Já temos o suficiente Só dá uma última olhada aqui Aparentemente Aparentemente Acabou Então Vamos pra Ah não Isso que é uma pedra Eu me confundi Vamos pra casa No caso Eu tô usando um martelo Pra transformar em pó E vou usar a fornalha do delete Pra esquentar rapidinho 6 barras Agora vamos pra casa Vamos pegar E duplicar os moldes de ferraria Peraí Tu tá de brincadeira Que eu não tenho uma pedra do Andy Gente Pra fazer esse molde de melhoria Eu preciso de pedra do Andy E eu tenho todos os minérios do Andy Menos a pedra do bioma Calma Deixa eu pegar bastante agora Pronto Agora não vai faltar mais Qual a chance? Enfim Com isso Vamos finalmente Fazer a nossa Armadura Suprema A armadura de Um nobitânio Caracolos Ó a combina com a asa Dá um ligue Meu Deus Bom A nossa picareta Tá dando 40 de dano Nossa armadura indestrutível E ela aceita Todos esses encantamentos daqui E eu vou dizer Que do jeito que ela tá aqui Eu acho que Eu não quero encantar ela Olha Eu não tomo dano de queda Eu não tomo dano pra parede Eu não tomo dano de lava Olha Honestamente Eu não sei Se tem alguma fraqueza Essa armadura O que dá pra fazer É a gente voltar Naquela dimensão E ver se eu tô sofrendo Algum tipo de dano Mas do jeito que estamos aqui Eu acho que Encantar não vai mudar nada Que a gente já tá Extremamente poderoso Ó O mob em si Não tá me dando dano nenhum Gente Eu só tô tomando dano Pro efeito de Wither E é meio coração Olha isso Realmente Só o efeito de Wither Que tá me afetando Eu tô parado no fogo Ó É isso Oficialmente Estamos mais imortal ainda A gente não consegue nem chegar A gastar os nossos totens agora Bom Vocês pediram Lajota fez Espero que tenham gostado Esse episódio de Minecraft Jaceia E vejo vocês no próximo